Opa aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavaz novamente, eu tô aí com mais um overwatch, dessa vez eu vou jogar mais uma captura de objetivo aqui com, dessa vez, no randle né, aquele esquema do randle, dessa vez eu vou jogar com a... Essa maledita medzenga aqui que eu detesto, vou jogar contra ela né Nossa velho, eu não voltei, eu tinha que ter voltado, ela tem muito pouco life, não sei jogar com ela direito não Ai, essa aí foi bonita, bonita, ai Vamos lá, quem que tá capturando, é nós? Não sei, não é quase eles velho Matado Estou me acusando Ixi, que isso ai? Ixi 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 Iuciones Ixi Tá vendo aqui, velho. Tá vendo aqui, tá vendo aqui. Nossa senhora! Vai, vai! Corre inimiga destruída! Shhh! A vitória se aproxima! Mantenha-se firmes! Segurar, velho. Segurar... Se eu não quero morrer não, velho. Ai! Não, velho! Eu morri! Velho, eu morri! Nossa, velho! Tinha que ter ultado, velho. Eu fui economizar ult. Agora vamos lá. Desgreta, velho. Ele ficar no zero, velho. Ia ser bonito demais, velho. Boa... What? Se eu tinha ultado ali, velho, seria filézão, mas... Ganhamos isso que importa. Vamos pra mais uma rodada aí. É relativamente fácil, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Cê tá bom! Olha o hook dele, velho. Hooker dele. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Cinco, quatro, três, dois, um. Cuidada, dois. Vamos lá. Cadê eu pulando aqui? Uhu! Vou puxar alguém aqui, ó. Ó, 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 ó. Aí, aí. Tá achando o que, velho? É assim não, velho. Guai. Vou tomar o C do ponto. Isso sim. Tá achando o que, velho? Tá achando o C do ponto. Beleza. Opa! 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 Ae! Opa! Não vai matar ninguém. Como assim? Nossa, velho! Quase! Eu ia puxar o doidão lá. Ae, eles recuperaram o ponto, velho. Nossa, velho. Eu saí dando tiro de todo mundo. Só que. Deixa eu ter puxado mais um ali. Dava tempo de ter puxado mais um. Agora, com... Estou tomando o objetivo, alguém quer um pedaço? Meu espírito, guerreiro, obrigado. Escrano, você é fora, meu filho? Desgreta sou, está achando o que? Desgreta sou, está achando o que? Não é assim não? Desgreta. Desgreta. Boa. Nossa, essa rodada foi, foi bruta velho, essa rodada foi, foi bruta velho. Dá até para dar uma jogada da partida aí, será? Será que dá? Será que dá? Será que dá? Ae garoto, esse James é legal demais. Boa. Nossa, velho. Nossa, eu ia matar mais um ali. Boa, dano causado velho, dano causado. Ah, que droga. Mais um, mais um, mais um. Épico, boa. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueçam de avaliar, se possível deixe seu comentário aí, beleza? Se inscrevam no canal para não perder atualizações. Valeu, falou. Fui.